Já estamos de volta pra falar de cultura. Começa hoje em Rio Preto o Festival Arena Cacilda, um evento que reúne música, teatro, tem arte circense, também tem dança. Serão 45 apresentações, tudo, tudo de graça. Quem conta pra gente, lá no Teatro Municipal, o repórter Kallis Kizato, que tá ao vivo com a gente, voltando de férias hoje, já voltou numa matéria mais tranquila pra falar de cultura. A partir de que horas começam as apresentações, Carla? Bom dia! Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá nos assistindo. A gente volta já no pique total, né? As apresentações aqui no Teatro Municipal em Rio Preto começam às sete e meia da noite, mas o público precisa chegar meia hora antes pra retirar os convites. O Romero Ferreira é o organizador desse festival que vai acontecer aqui na cidade. Qual que é o principal objetivo? É um grupo de atores todos de Rio Preto, né? É, na verdade, são artistas de todas as áreas, né? Da música, da performance, da dança, das artes visuais, que se juntam aqui no Teatro Municipal pra apresentar o que o Rio Preto tem de arte, né? Pra conhecer, pro público conhecer o que o Rio Preto tem pra oferecer. E esse ano, o público vai ficar bem pertinho aí dos atores? Eles vão ficar aqui, junto, acompanhando tudo junto? Sim, o interesse do festival é que as pessoas venham pra conhecer os artistas, então nada melhor do que ter essa intimidade, né? Eles vão estar aqui juntinho do palco, São 80 lugares e as pessoas têm que chegar cedo, como você avisou. Ô, Casa Grande, vocês estão ouvindo aí de fundo o Lioce, que é um cantor, né? Que ele vai se apresentar hoje à noite também aqui hoje. Isso, o Lioce traz um repertório de músicas intimistas, autorais, tudo a ver com a proposta, então todo mundo convidado pra acompanhar a música do Lioce também, entre outras atrações, é claro. Uma delas também é o Danilo, né? Que tá aqui com a gente. Vem cá, Danilo, que também vai fazer uma apresentação. Você é ator, né? Conta um pouquinho da tua peça, como que é participar desse festival? O festival é muito importante, né? Porque poucas coisas acontecem em Rio Preto que somam os artistas, principalmente de várias áreas diferentes. O espetáculo é o Mestre Pastinha, né? A história do Mestre Pastinha, a gente utiliza a movimentação da capoeira angola pra poder contar um pouco da história desse herói, como tantos outros e outras que morreram amínguas sem o valor dado, né? Como que é participar desse festival? É bacana, né? Porque você reencontra amigos, conhece novos amigos, amigas, pessoas que fazem arte, que pensam arte, que é fundamental, principalmente nesse momento no país, né? Tá certo. Obrigada, então, pelas informações. A programação completa, vocês podem acompanhar no site arenacacilda.blogspot.com.br. Lembrando que todas as apresentações são de graça. Casa Grande, eu volto com você. Tá certo, Calinha. Obrigado pela participação. Uma boa dica pra gente começar a segunda ano aqui na região.